Oi, crianças e mamães, como tem passado? Eu espero que bem, tá? Mamãe, para a nossa brincadeira de hoje, vamos precisar de algumas folhas de jornal ou revista. Você vai sentar junto com o seu pequeno e vamos preparar umas 20 bolinhas de jornal, do tamanho de uma bolinha de ping-pong. Em seguida, você vai preparar duas áreas protegidas. Pode usar uma cadeira ou um puff. Em vez de dividir essas bolinhas, 10 para o seu filho e 10 para você. E vamos brincar de arremessar, um acertar no outro, tá? As crianças adoram essa brincadeira, já praticamos na escola, tá? Algumas vezes. É uma das brincadeiras das quais eles se divertem bastante, tá? E depois acaba terminando em chuvas de papel. Mamãe, essa brincadeira exercita a prática visual e a noção de distância da criança, além de aumentar a sua habilidade de arremesso. Essa é a minha dica de hoje. Não esqueçam de deixar um like, compartilhe e se inscrevam no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri